Desde a última terça-feira, os microempreendedores individuais podem acessar um pacote de serviços digitais disponibilizados pela Caixa. Segundo o banco, a ideia é facilitar a inclusão e a redução de custo dos clientes do MEI. Atenção você que é microempreendedor individual, tem uma notícia boa, mas quem vai falar a respeito de um pacote planejado para você? É ele que está ao meu lado, inclusive, o João Henrique, superintendente de Rede Caixa. João, fala para a gente, qual que é essa novidade, a Caixa pensando nos microempreendedores individuais, é isso? Isso mesmo, Francesco. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui para falar sobre isso. E a Caixa, no último dia 30, lançou a conta 100% digital para os empreendedores individuais, com um pacote de benefícios aí para atendê-los nas suas necessidades. Inclusive, quem já tem a biometria não precisa nem vir aqui, resolve tudo pelo aplicativo, é isso? Isso mesmo, todos os nossos clientes que já têm biometria cadastrado, no Brasil hoje já passam de 25 milhões de clientes, inclusive, para todos esses que já têm a biometria cadastrado e são empreendedores individuais, ele pode, pelo OPP do Caixa Tem, fazer a adesão e a abertura da conta, que é rápida, fácil e simples. E se por acaso a pessoa que está nos assistindo não tem essa biometria, qual que é o passo a passo a fazer? É, caso a pessoa não tenha biometria, ele procura uma das nossas agências para poder fazer o cadastro da biometria, que está bem simples e fácil nas nossas unidades. Após o cadastramento, ele vai acessar o OPP do Caixa Tem e lá dentro do menu vai mostrar a conta digital para o empreendedor individual. E aí ele procede à abertura pelo próprio OPP. E ele tem uma série de pacotes, um pacote de benefícios que é muito interessante. Primeiro, a gente diz que o primeiro benefício é o capital de giro, que é tão importante para o microempreendedor. Um capital de giro de até R$ 10 mil, que pode ser parcelado em 24 meses. Tem também um pacote de seguro assistência, no caso de uma necessidade desse empreendedor. Às vezes a moto da entrega quebrou, a Caixa vai fazer a busca se ele fizer a adesão desse seguro, de um valor bem acessível para ele poder pagar por mês. Ele também pode solicitar uma assistência, no caso se ele for um padeiro, por exemplo, e o equipamento dele quebrou, o forno quebrou, ele pode solicitar uma assistência. Tem também um pacote de seguro para a vida dele, de acidentes pessoais, que também é muito interessante e o protege. E tem também o pacote de benefícios da Azuzinha, da nossa Azuzinha, da nossa maquininha, no qual o empreendedor não vai ter um custo, ele não tem o custo mensal. E há também uma taxa de juros diferenciadas, por ser microempreendedor, para que ele tenha uma diminuição no teu custo. Hoje, a taxa da Caixa é 1,9% no crédito e 1,3% no débito, para poder ser bem atrativo para esse empreendedor. E ele não vai precisar nem receber a maquininha, Francisco, porque ele vai ter na palma da sua mão o seu celular para poder usar como maquininha da Caixa, inclusive podendo fazer o acesso do NFC, que as pessoas falam, que é uma aproximação pelo próprio celular dele. Só para deixar claro, todos esses benefícios para quem é MEI, microempreendedor individual, né? Correto. No site da Caixa, quando ele fizer o acesso para a abertura da conta, ele vai ter que informar alguns dados básicos, entre eles o CNPJ, o faturamento do último ano e uma atualização de endereço da empresa, que consta no CCMEI, o Cadastro de Certificado de Microempreendedor Individual, ou que estão informações no próprio cartão do CNPJ. Importante que o CNPJ esteja em dia, né? Correto, correto. O CNPJ esteja ativo. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Então, você que é microempreendedor individual, não perca esta oportunidade. Qualquer dúvida pode estar indo até uma agência da Caixa mais próxima de você. As imagens são de Agnaldo Gomes, apoio técnico Lenilson de Jesus, Francesco Ligomes, para o Jornal do Meio Dia. Em instantes. Obrigado. 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 Obrigado.